É o primeiro passo, é primordial você fazer um diagnóstico da marca. Então, vou te dar um exemplo. Se o agroresenho, você vem pra nós e a gente já vê que ele tá registrado pela Rede Globo, adianta você querer seguir com essa marca? Não vai adiantar. Você vai brigar Davi contra Golias e só se fosse bíblico, né? Porque você não vai conseguir. Realmente vai ser uma luta e você não tem o direito também de pedir isso. Porque lá atrás já existia. E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha. E nessa semana, tô aqui com o Kleisler Willon, que é o diretor jurídico da Resolva Marcas e Patentes. Vocês vão entender um pouquinho por que eu trouxe esse cara aí. O Kleisler é médico veterinário pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado da região do Pantanal, possui pós-graduação em tecnologia de alimentos e, não contente com as duas formações, se formou em direito também aqui na Unique. Kleisler, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. E seja super bem-vindo ao Agroresenha Podcast. Cara, é um prazerzaço estar aqui. Já acompanho há um bom tempo, cara, o Agroresenha. E, Paulo, você tá de parabéns, né? Por isso, é um prazer enorme, cara, estar aqui falando com vocês. Engraçado você colocar mesmo, né? Tipo, e já consegui falar meu nome fácil, né? Tipo assim, com essa leveza. Muita gente confunde pra caramba, mas é... Kleisler mesmo, você falou certinho aí. Brigagão, cara. Obrigado pelo convite. Tô aí pra ajudar aí e também explicar um pouco mais esse universo aí de registros. Bom demais, cara. Bom demais. Vamos bater um papo bem da hora. E pra você que tá aí ouvindo, cara, já sabe que no Agroresenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo o gordo que nós já já estamos de volta aí. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a NutriPura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso, não é da boca pra fora não, afinal, eu trabalhei lá, cara, eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a NutriPura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que, na minha opinião, é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a NutriPura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. NutriPura, o produto certo na hora certa. Muito bem, tô aqui de volta com o Kleisler e, cara, pra gente começar essa resenha aqui, eu sei que tem muita resenha, hein, mas conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Cara, vamos lá, Paulo. Como você colocou, né, eu venho, a minha primeira graduação é em medicina veterinária, mas já tem uma coisa muito curiosa aí, que eu acredito que a audiência nossa aí, das pessoas de 40 a mais, foi através da minha empresa, lá quando eu tinha meus 16 anos, 17 anos, eu fui emancipado, né, eu já tinha essa curiosidade aí pra empreender, pra tudo isso. Eu tinha um site do Boi, e quando o site do Boi foi criado, era uma coisa do digital ainda, e tava, isso eu tô falando pra você, de 30 anos atrás, né, de 30 anos atrás que a internet era uma lenda ainda, né. Eu já vinha pegando o preço de arroba do Boi e lançando, que o site do Boi era isso. A gente ganhou o eBest, que inclusive tem até hoje, nem sei se você sabia disso. E aí a gente ganhou o eBest. Então, eu já comecei a me interessar por tecnologia desde aquela época lá. E era muito ligado aí ao mundo do agro, né, sempre fui muito ligado no agronegócio. Fui cursar medicina veterinária ali, então cursei medicina veterinária em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e me apaixonei por biotecnologias, né, então eu trabalhava muito com transferência de embriões, foi mais pra essa área que eu fui trabalhar. Fui pesquisador júnior da Embrapa, bolsista da Embrapa, tive a oportunidade de participar lá do projeto da Bezerra Vitória, do Senargem, Brasília também, ali, que é um clone, né, ali é como se fosse o clone lá da Dolly, da ovelha Dolly, né. Falo isso mais pra audiência antiga que vai lembrar. E foi daí que eu comecei a me interessar mais por essas questões de registro. Eu fui trabalhar um tempo em frigorífico, né, cheguei a ser do controle de qualidade, do Serviço de Inspeção Federal, também fiquei conveniado ao Serviço de Inspeção Federal um bom tempo, e nisso eu sempre via a necessidade que tinha os empresários do agro de ter o registro dos seus produtos, tanto no mapa, né, no Ministério da Agricultura, mas eu não via muita preocupação na parte de marcas. Então, o cara tinha essa preocupação de rotulagem, tinha essa preocupação do produto ali, mas aí lá na frente ele lançava um produto e ia ver, já tinha a marca registrada por outro, né. Então, foi daí que eu me interessei em fazer o direito também, né, lá atrás. E aí eu juntei, né, tudo isso aí pra poder estar trazendo aí pro pessoal, não só do agro, a gente atende o Brasil todo, né, mas a gente é mais forte mesmo no agro em regulação de produtos, registro de marcas e patentes, né, de biotecnologia, de tecnologia. E é interessante esse ponto que você traz, né, porque assim, de fato, cara, eu também não tinha me atentado a isso. Tipo assim, eu acho que eu trabalhei com agroresenha por uns dois ou três anos sem registrar marca, cara. Imagina, chega um cara aí e registra agroresenha podcast, fodeu, né. Eu tenho que parar de utilizar isso, né, cara. E olha que loucura, né. No agro tem muita gente que faz isso, né, assim. Acho que alimentos a galera já tem uma ideia melhor, assim. Acredito eu, não sei se eu tô falando certo. Mas, em geral, a galera não tem muito essa visão, né, da marca, do registro e tudo mais. A gente costuma falar que a Constituição é nova. Ela é de 88 e ainda o pessoal acha nova. Por quê? O direito no Brasil, ele, e no mundo inteiro, né, não só no Brasil, ele só começa a pegar depois que existe algo da própria sociedade. Até assim que são feitas as leis. Tipo, é um clamor da sociedade. Então, o que aconteceu? A lei de propriedade industrial, ela é também ali próxima, ali, 98, 99. Ela é mais nova ainda. Você fala, pô, tem 22 anos, mas você acha que é nova? Sim, ela é nova porque ela começou a pegar mesmo de uns cinco anos pra cá. Então, esse pessoal do agro, eles estão sempre à frente, né? Eu sempre falo isso pra todo mundo. O pessoal acha que o agro é o cara da botina que tá quieto lá na fazenda, mas ele tá antenado com o mundo. E o que que acontece? Esse pessoal começou a ver mesmo que tava tendo produtos copiados, que tava tendo muito problema. E aí, começou sim, como você falou, dos alimentos. A indústria alimentícia, ela é uma das que mais se preocupam com isso. Você imagina a sadia lá, ela perder uma marca de linguiça dela lá. A Perdigão, por exemplo. Só que tem aquele cara, pequeno produtor, que tem lá a charcutaria dele lá na cidade, ela é famosa, aquela charcutaria dele, e ele faz que nem o agro-resenha. Fica com dois anos ali, enfim. E se outro vir registrar aquilo ali, infelizmente, aí sim ele vai ter que trocar todo o brand dele, toda a marca, toda a papelaria, toda a embalagem. Então, é um problema muito grande mesmo que ainda não é muito enfrentado. Em vários outros... As pessoas acabam ainda por pecar e não tá fazendo o registro, né? Pelo menos o registro. Iniciando o processo de registro da marca. Cara, esse lance da marca é legal. Nós vamos falar até muito mais sobre isso, cara. Mas tem um ponto, assim, que eu acho interessante, né? Você trabalhou nesse mercado de carnes por muito tempo. Pô, você foi diretor de qualidade, né? Se eu não estiver enganado, de frigorífico. Fiscal do CIF também. A gente conversou lá no Epicentro. Você comentou um pouquinho dessa sua jornada aí. E você falou uma coisa pra mim naquele dia que ficou assim, pô, que você era apaixonado por carne, né? Você gostava mesmo de trabalhar com aquilo ali. Decidiu empreender nesse universo também, que eu acho que você não contou aí, né, cara? Conta um pouco pra gente como é que foi esse período, né, de empreender nesse ramo? Quais os aprendizados que você tirou daquela época, cara? Acho que é sempre legal a gente trazer um pouquinho desse aspecto do empreendedorismo também, que eu acho bem legal, sabe? Cara, eu venho de uma escola, assim, eu sou pai de uma filha extraordinária. Fala, a Brenda tem 17 anos, né? Tipo, tá aí, tá indo pra cursar moda. A gente tá aqui gravando em novembro, né? Não sei quando vai ao ar, mas ela já vai estar cursando moda na FAAP, que é uma cadeira diferente, né? E ali também vai trazer um pouco do empreendedorismo pra ela. Eu sou casado com uma advogada que não tem a ver do empreendedorismo nela, mas ela já empreende ali no direito, o direito que ela trabalha é mais no direito previdenciário, aposentando as pessoas. E eu, desde o meu início da minha jornada inteira, eu fui muito no balcão. Eu já vendi laranja na rua. Então, assim, eu já vendi frango quando eu era muito garoto, pegava frango na fazenda, criava frango e vendia ele já ali. E quando eu fui fazer faculdade, eu importei o Fly Horse e o Flash Power, naquela época. Lá atrás, não existia no Brasil. Então, a gente fez uma importação disso. Então, eu sempre tive muito ligado com vendas, muito ligado no empreendedorismo. Quando eu fui pro frigorífico trabalhar, por mais que eu trabalhava na qualidade, que era a minha formação de medicina veterinária, mas eu era interessado muito na venda, interessado muito no business do negócio. E eu sou um apaixonado, aficionado por carne, até hoje, gosto muito de carne. A gente cuida do, exemplo, do maior dropship hoje, de facas, que é a churrasking. Então, assim, eu era louco pra poder cuidar dessa marca e conseguir cuidar. A gente cuida da marca, da segunda marca maior prêmio do Brasil, que é a celeiro carne. Somos nós que cuidamos também, de todo o grupo da celeiro, por essa paixão que eu tenho ali por carne. Quando eu decidi ir pro frigorífico, empreender lá dentro, eu tive uma oportunidade num grupo de frigorífico, que até hoje a gente trabalha com eles também, a gente protege, que é o grupo do Pantanal ali, frigorífico Pantanal, frigomarca, tudo, quem vai lembrar lá de Mato Grosso. É um grupo muito antigo, né? Chegou a fazer algumas parcerias com o Friboi na época. E o proprietário, na época, me dava esse espaço pra empreender. Então, montei distribuidora de carnes também, montei distribuidora de frios. E num determinado momento, eu vi que a minha expertise maior não era nessa de distribuir, né? Não era de estar empreendendo nisso, né? Cheguei a ter 18 restaurantes numa época, em série, cheguei a ter isso aí também. Mas eu acreditei que o meu negócio era serviço, era eu prestar serviço, que ia ser melhor pro agro. Então, eu prestava serviços de cozinhas industriais, de tudo isso aí. Depois eu vi que eu tava meio fora de foco, tava fazendo muita coisa. Falei, não, quer saber? Agora... Então, isso já tem mais de 12, 15 anos que eu tomei essa decisão. Falei, não, eu vou me especializar nisso aqui agora e vou pegar essa carteira, essa gama de clientes que a gente tem, né? A gente tem mais de 3 mil clientes hoje na recorrência. Eu acabei trazendo isso pro pessoal. Então, foi aí que eu decidi dar essa virada de chave. Teve muito erro? Teve sim, né? Porque eu sempre falo que o maior desafio de distribuidor, você pensa a carne, você tem que vender ela com 7 dias. Carne fresca? 7 dias ela estraga. Então, você imagina a equipe de venda de frigoríficos. Os caras acham que os caras estão... O cara do água tem que ser muita ponta firme, né? Eu falo, o negócio dele estraga. Aí eu falo, ah, não, mas ele pode embalar. Pode, mas aí já perdeu, já dessorou a carne, já teve um outro problema. Então, foi um período ótimo na minha vida, cara. Trago até hoje bagagem disso, porque eu consigo aplicar ainda, tendo as duas profissões, né? Médico veterinário e também aí, como empreendendo nessa área aí do direito. Legal, cara. E é louco isso, né? Porque, assim, se você não tivesse tido essa experiência prévia lá nos frigoríficos e tal, empreendendo com distribuidora, com restaurante e tal, de repente, você talvez não pensaria nessa área de marcas, né, cara? Porque você não teria se... Quer dizer, se você fosse lá só fazer o seu trabalho da qualidade, vamos jogar lá no seu Apple, ah, não, vou aqui, eu sou o diretor de qualidade aqui. Se você fosse lá só ser isso, provavelmente você não tinha pensado nessas questões de empreender na parte de marcas e tal. Isso é muito louco, né, cara? Eu vou te contar uma curiosidade. É um negócio que eu falo assim, do nada, né? Tipo, acontecem as coisas comigo, do nada. Eu nunca gostei da parte de produção de suínos, ovinos, frango. Nunca gostei. Eu sempre gostava do bovino. De repente, do nada. Então, assim, eu passei minha faculdade, nem prestava atenção no que estava de ovinho, e não disse só que o meu negócio era boi. Era só boi, 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 não queria nem saber dessa outra parte. De repente, o frigorífico muda a estratégia e começa a bater ovinos. Então, isso, para mim, me trouxe o negócio, uma visão 360. Aí eu tive que estudar de novo. Eu tive que voltar, bem dizer, entender tudo de ovinho. O abate de ovinho é totalmente diferente de um abate, de um suíno, mais diferente ainda. Então, eu tive que voltar lá atrás. Então, hoje, eu olho 360. Então, eu acho que foi isso que me deu ali uma virada. Então, eu ia mexer com uma rotulagem de produto, eu já estava preocupado. Cara, mas será que... Ué, mas isso aqui está muito parecido, esse desenho aqui, com o concorrente tal. Só que eu não tinha expertise na época, né? Eu era só um médico veterinário, poxa. Eu não tinha a expertise do direito. Só que os frigoríficos me davam isso. Então, eu entrava dentro dos maiores escritórios de advocacia para poder entender sobre isso. Então, eu ia lá, estava a entender o que era. Em determinado momento, eu falei assim, cara, eu preciso entender isso. Meu sogro me ajudou demais, aponta, né? Meu sogro é advogado, antigo advogado. Ele já está no outro plano. Mas ele me deu essa oportunidade, né? Deu estar dentro do escritório de advocacia também. A minha esposa é advogada. Então, se eu poderia ter ficado acomodado e falado, pô, minha esposa faz a parte do direito, eu vou lá. Mas a parte comercial, a parte empreendedora, eu falo, era mais fácil para mim chegar no produtor já com os dois conhecimentos. Então, foi aí que me despertou, né? Veio a área de vendas. Enquanto me perguntam, Cleide, você é o quê? Você é veterinário? Você é tecnólogo em alimentos? Você é formado em direito? O que você é? Você é advogado, né? Eu falo, cara, eu sou tudo isso. Já no oitavo semestre de direito, eu já pensava que eu tinha que ser advogado. Então, eu tinha que passar no exame da ordem e passei. Poxa, sou concursado do município ainda, né? Eu passei com vários concursos, né? Sempre estudei muito. E o que eu falo muito para todo mundo é o seguinte, cara. A minha curiosidade e a minha dedicação para o estudo foi o que mudou. Então, eu vejo muita gente falando, não, você não precisa estudar, você não precisa fazer isso. Mas se você perguntar a minha paixão, minha paixão é vendas, é estar conversando com o produtor, estar conversando com os empresários, podendo proteger aí o negócio deles de cópia. Então, essa é a minha maior paixão. Foi onde eu quis focar mais. E o meu escritório hoje, ele é referência nisso, né? A gente já teve casos de empresa que tinha duas unidades, a gente elevou para 100 unidades. Por ter 100 lojas hoje, porque tem uma marca forte. É, cara, esse negócio de você, vamos dizer, pensar no cliente, né? Isso é muito coisa de vendedor, né? Tipo assim, que a coisa mais chata que tem, estava até discutindo isso ontem com um amigo aqui. Você chega no lugar, a pessoa, tá, vai vender para você, não sei o quê, tal, tal. Aí, é hora de fazer o pedido. O cara vai dizer, então, eu vou te transferir para o financeiro? Porra, velho. Resolve essa porra logo, cara. Vou ter que conversar com outra pessoa, vou ter que explicar tudo de novo. Quer dizer, se você já chega lá com um conhecimento mais amplificado do problema do cara, e você consegue sair dali com uma resolução, porque, pô, imagina, você vai lá, faz a venda para o cara e vai dizer, ó, essa questão aí jurídica, conversa com a minha esposa lá, porra, cara, chato, né, velho? Então, assim, você trazer esses ensaios, é muito coisa de vendedor, né, cara? E uma outra coisa, você colocou até uma metodologia de venda, hoje, que está muito, né? Eu estudo muito sobre venda, e o pessoal acredita que qualquer coisa se aplica para qualquer produto. Você deu o exemplo, claro, isso aí que você está falando é, primeiro, o SDR, que é muito do Receita Previsível, né? Do Aaron Ross ali, do livro dele, as pessoas lêem o livro e acham que aquela metodologia dá para aplicar em qualquer coisa. Então, exemplo, imagina eu estar conversando sobre registro de marca mesmo, igual você colocou, com o produtor, aí ele me pergunta, fala assim, ó, mas o seguinte, essa empresa aí era da minha família já desde 1965. Aí eu vi ele por ele e falei, ah, tá, a partir desse momento agora, eu vou ter que te passar para uma outra pessoa para ela poder te explicar isso aí. Você quebrou a venda, você quebrou a venda já, aí aquela outra pessoa é muito técnica, ela não vai saber, ela não vai ter os gatilhos de venda, não vai ter nada disso, acaba que não consegue. Então, eu acredito que quanto mais você, se eu for falar, se eu quiser montar um podcast hoje, eu tenho certeza que eu vou procurar o Paulo. E eu, se eu quiser empreender a minha empresa fazendo anúncios e entendendo como que é o mundo de podcast, eu vou atrás do Paulo, que além dele fazer, ele entende disso, né? Nada melhor que o agroresenho, né? Então, assim, você já entende disso aí, você está inserido no mercado do que você domina. Então, acredito que é isso mesmo que diferencia. Diferencia muito do profissional. É, cara, e vai muito do cara, né? Tipo assim, ninguém foi lá e falou assim, pô, Cleis, faz direito aí, cara. É muito da pessoa, né, cara? Pelo contrário, né? Você imagina você chegar aí, já, poxa, já era concursado, tinha um emprego bom, tinha 18 restaurantes em sério para tocar, você virar e tomar uma decisão e falar assim, eu fiz direito matutinho, eu não fiz despertinho, eu tive que contratar gerente, CEO para os restaurantes e falar, não, eu vou fazer a cadeira de direito. E tem mais uma curiosidade, eu fiz os cinco anos, eu não aproveitei as matérias, eu quis fazer da ponta até o final. Então, assim, você participou do último epicentro comigo, eu não consigo sentar se não for na primeira cadeira, em qualquer coisa. Primeiro que eu já, a minha visão de longe é ruim, então eu já tenho que sentar meio perto para me entender. e eu sou muito assim, do momento, eu gosto de viver aquele momento. Então, se eu estava na aula, eu estava presente, eu não lembro de eu ter faltado um dia de aula. Se eu faltei, foi uma coisa muito, mas eu não lembro disso. E quando não tinha aula, eu era o chato, porque eu ia lá na ouvidoria da faculdade, falava, poxa, não vai ter aula? Eu perdi minha manhã inteira aqui, o professor faltou? Não, está errado isso aí. Então, assim, foi uma das coisas que eu tento passar para as pessoas, se você fica no seu momento presente, você está ali, tem muito isso da psicologia, tudo, mas vai mexer com alguma coisa? Para, faz, se você não está bem com alguma coisa, marca o horário, mas faz bem feito o que você vai fazer que vai dar certo. a gente aplica isso muito aqui na parte de registro de marca, eu falo, para, pensa, escuta o cliente. Agroresenha, será que ele vai precisar de um dia colocar na camiseta a agroresenha? Você explicou para ele, igual, a gente tem aqui a proteção da agroresenha e tudo, que a gente conseguiu proteger, todas as fases aqui dentro da empresa com a gente, não é, Paulo? Mas muitas vezes, até a pessoa de lá, ela pensa, mas para que eu vou precisar de um registro de marca para camiseta? Você vai querer ver o agroresenha na camiseta de um concorrente, ou você vai querer ver o agroresenha fora do seu business? Então, escutar o cliente, mostrar para ele que tem solução, ainda mais que o registro de marca, ele anda para todos os lados. Se eu falar Sandal para você, Sandal é o protetor de pele, só que existe, quem está escutando vai falar, não, tem Sandal bicicleta também, que é outra fábrica, outra coisa, tem a Sandal que é a marca famosa de bicicleta, e os dois andam junto, cada um registrou em uma classe, e aí está tudo bem. Agora, você imagina um agroresenha para podcast, um agroresenha rádio, é a mesma coisa, se você não se proteger, você vai ter que conviver com um programa de televisão chamado agroresenha, sendo que foi você que criou tudo ali, então, uma carne, por exemplo, o cara vai lá e cria uma linha, igual a gente tem a linha grill, a linha verde, a linha green, que é ali da celeiro, linha green, é eles que podem colocar na carne, então não tem outra que pode pôr linha green, a gente registrou isso aí para eles, então, mesmo que for um frango, não, linha green você não pode, linha green está registrado, isso é você escutar o cliente, ver a necessidade do cliente, e adaptar, coisa para dentro, você ter essa escutativa com ele. E aí, tá curtindo o bate-papo, espero que sim, mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho, a missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos, por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação, no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético, e atingir altas produtividades, E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo 1, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas, e como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br, lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo 1 no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube, é só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. E, Cleide, falando do ponto de vista um pouquinho mais técnico do trabalho que vocês fazem nessa parte de registro, conto para a gente um pouquinho como é que funciona esse processo, todo esse processo para registrar uma marca, uma patente, o que seja, e quanto custa isso, como é que é esse mercado para o agro? Você já falou um pouquinho aí, mas onde que o cara pode aplicar isso no nosso setor? Explica um pouquinho para a gente. O primeiro passo que eu falo sempre é o seguinte, o cara te ligou ofertando registro de marca, você dá um pulo para trás. E o agro é muito bom porque o agro vai mais por indicação, ele sempre trabalha ali. Você queimou com um, você queima com todo mundo. Então, alguém te ligar oferecendo registro de marca é a mesma coisa que o negócio de lista telefônica, você toma cuidado porque geralmente é um gol. Então, isso é uma coisa que a gente traz muito aqui, a gente trabalha mais por indicação ou quem vem para nós. E o primeiro passo que eu falo para a pessoa é o seguinte, a gente precisa saber antes de cutucar, antes de cutucar a onça lá, saber se sua marca dá ou não dá registro. É o primeiro passo, é primordial você fazer um diagnóstico da marca. Então, vou te dar um exemplo. Se o agro ou resenha, você vem para nós e a gente já vê que ele está registrado pela Rede Globo, adianta você querer seguir com essa marca? Não vai adiantar. Você vai brigar Davi contra Golias e o sócio falso bíblico, porque você não vai conseguir. Realmente vai ser uma luta e você não tem o direito também de pedir isso, porque lá atrás já existia. o que acontece na maioria desse mercado? Esse mercado não faz isso, ele quer te vender o registro de marca. Ele quer te vender, quer te vender um papel para você ter lá o documento. Então, o primeiro passo é fazer um diagnóstico de marca. E isso é como uma consulta mesmo, é uma consulta que tem inteira sobre a sua marca. Então, o primeiro passo é o diagnóstico de marca, você fazer para ver se vai ou não. Quanto que custa mais ou menos o diagnóstico de marca? É o preço de uma consulta, tabelada ali pelo OAB, mais ou menos. Vai custar entre R$400 e R$700. E essa consulta já é o início do seu processo de registro. E depois de tudo ok, olha, vai dar para registrar. Ok, vai dar. Por exemplo, se der para registrar, você vai gastar cerca de, no máximo, uns R$2 mil para você ter o seu registro de marca. Tipo, se for uma coisa simples, se for tranquilo, se for uma classe só, é mais ou menos esse valor. A gente até fala assim, poxa, é irrisório o valor, tipo, é muito barato para a pessoa deixar o risco, deixar aí correr um risco grande para isso. E como que é esse mercado no agro assim, cara? Você falou muito de carnes e tal, em que mais se aplica isso aí? Por exemplo, a gente tem muitas sementeiras, então o cara tem a semente dele, então ele protege além da semente do soja, a marca da sementeira dele, protege também produtos agropecuários, por exemplo, ração, pet shop, tudo isso que está envolvido, laticínios, marca de queijo. Então assim, o agro é gigante, a gente ia falar aqui, ia ter que marcar o segundo podcast para falar de tantas especialidades que tem. E também aquele pequeno produtor, igual eu dei o exemplo da charcutaria, ou se não o cara tem lá uma loja de frango, por exemplo, e ele fica famoso na cidade, todo mundo vai lá comprar o frango dele lá. De repente, pinta um concorrente do lado dele e coloca o mesmo nome lá, frango bom, por exemplo, e sai lá querendo vender o frango também dele ali pegando carona naquela marca. Então hoje o mercado ele é extenso. Só que eu sempre falo uma coisa, Paulo, é como todo mercado, a gente tem NL podcast, você for escutar tudo quanto é podcast e você não selecionar ali alguns mesmo, você vai ver que tem um monte de cara falando um monte de besteira, um monte de coisa. Nesse mercado de registro de marca, infelizmente, tem muita gente que não tem especialização nisso, não é nem advogado, nem nada e aí é um designer que acha que ele faz o registro de marca e faz acontecer, não vê nenhum direito. Então, aquele primeiro passo que eu te falei, se não der para registrar a marca, você não cotucou aquele cara grande. Você pode ter um problema ali, você imagina você depositar sua marca no NPI, que é um órgão federal, o NPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é ele que controla, é um órgão do governo que controla quem pode e quem não pode ter o registro. Você imagina você ter um problema ali com isso, você cutucar alguém que está quieto e muitas vezes essas outras pessoas não têm essa responsabilidade e saem colocando aí de qualquer jeito. É, cara, é complicado isso aí, né, meu? Porque, putz, queria até puxar isso aí, porque assim, você comentou, tem muita gente que trabalha nessa parte no risco, vamos dizer assim, deixando a marca ali desguarnecida, né, cara? Você falou um pouco disso, mas quais são as implicações, por exemplo? Isso aí você deu um exemplo, né? Já tinha uma marca grande que tinha esse registro e aí uma outra pequena vem e consegue o registro. Quais são as implicações, cara, assim? Acho que a importância ficou bem claro, né? Mas as implicações que podem ocorrer se você não prestar atenção nisso? Primeiro, se você estiver usando uma marca que não pode ser sua. É a primeira. Essa, você pode sofrer um processo de indenização por uso indevido da marca. vai depender, exemplo, a gente teve um caso recente, o pessoal ficou até revoltado, o cara colocou o nome Salão Ferrari. Poxa, quem não sabe que Ferrari é uma marca hoje, né? Então, exemplo, ele tomou um processo de indenização de 50 mil reais num salão, num salão, num salão de corte cabelo. Então, assim, e além disso, a empresa pode pedir o lucro cessante, o que ela deixou de lucrar. Então, esse é o maior risco que tem, é você não saber, por isso que é muito importante o diagnóstico, você não saber se você pode ou não continuar com a marca. O segundo é quando você tem, por exemplo, qualquer padaria de uma cidade pequena ou alguma coisa, você não tem lá, ah, o João da Padaria Nova, né? Que é o nome da padaria lá dele. Então, sempre você tem o sobrenome. Por exemplo, o Paulo, quem é Paulo? Qual o Paulo? Ah, o Paulo da Agroresenha. O segundo risco é você perder o seu sobrenome como marca, né? Você vem assim, pô, quem que é a Bílio Diniz? A Bílio Diniz é o Pão de Açúcar. Não, não é mais, não pode ser. Então, você perde essa identidade e além disso, você vai ter que trocar tudo. O verbo da lei hoje é arrancar. Por exemplo, tô aqui com a camisa da Tom. Se essa camisa, eu não pudesse estar com ela, o verbo era arrancar. Aqui, arrancar. Então, apreende a mercadoria, apreende tudo e você sofre o processo de indenização por isso. Então, você para a sua produção, você vai ser obrigado a parar a sua produção e além disso, tem que indenizar o outro lá que realmente é dele, não é de terceiro. Se não fosse assim, era muito fácil, cara, você lançar uma Coca-Cola, tipo, vou lançar de novo aí a Coca-Cola. Aí, eu ponho a marca da Coca-Cola lá e vou. É até um exemplo que eu sempre dou. Se a sua marca não dá registro, mesmo que a outra empresa é pequena, ela tem o mesmo poder, eu não falo poder de fogo, que é de uma Coca-Cola, de uma... que é mais difícil uma Coca-Cola vir atrás de você ou uma Ferrari vir atrás de você do que aquele seu concorrente que está ali próximo de você. Porque se bem, então tem duas padarias com o mesmo nome ali muito próximo, né? O mesmo nome, a mesma coisa. Ou no agro mesmo, por exemplo, tem dois produtos numa prateleira que está concorrendo um com o outro ali. Então, é fácil identificar e vir atrás de você aí, você perder aí toda uma história que você não registrou. E quem registra primeiro é que é tono, né? Tem mais essa ainda. Então, muitas vezes, o cara criou lá, deixou passar o período, não registrou, e aí já era, o outro veio e registrou, né? Já era em termos, né? Que tem os prazos para a gente poder trabalhar com isso, mas, por exemplo, você ficou dormindo cinco anos, que é uma frase famosa no direito, né? Que o direito não socorre quem dorme, aí ele perdeu todos os prazos. A exemplo, o próprio Big Mac, né? Perdeu a marca em vários países. Big Mac do McDonald's perdeu porque ficou mais de cinco anos, outras pessoas registraram lá e é dele. Aí tem comprar, vender, né? Aquela confusão toda ali. Interessante, cara. Você estava falando, eu lembrei aqui, né? Tinha uma pizzaria aqui perto de casa que a gente pedia pizza direto. Acho que era pedido certo, alguma coisa desse jeito assim, sabe? Aí, de repente, os caras mudaram o nome, né? Falei, mas que porra, o que aconteceu? Não, cara. A gente perdeu o registro, cara. Aí teve que mudar, tipo... Qual que é a primeira coisa que você pensa quando o cara perde o registro? Qual que é a primeira... Agora, você imagina o mercado do agro que é um mercado de confiança. É o que eu falo, o mercado do agro é o mercado de confiança. Então, você tem lá, por exemplo, o frigorífico XX lá. Ou se não, igual eu falei, né? Uma revenda pequena, uma revenda agropecuária. Ela muda o nome, a primeira coisa que vem o cara quebrou ou trocou de nome. Então, é isso. E você imagina o custo que não tem uma empresa pra... Você pega essa pizzaria aí. O consumidor, ah, não. Não deve ser a mesma lá, não. Aquela era gostosa e tal. Mudou. Qualquer coisinha que muda, você já acha que mudou, mano. Acabou a pizzaria, cara. Pizzera boa, bicho. Acabou com a pizzaria, cara. É muito louco isso. É um exemplo tão besta. Mas, assim, se a gente pegar em termos de valores, vamos pensar, numa semente, por exemplo, deve ser uma grana lascada, velho. Tem empresário que eu falo que é maluco. Porque é o seguinte, ele vai lá e manda fazer todas as embalagens de um produto. Antes de saber se ele pode fazer. Aí você imagina, aí ele gastou lá, sei lá, 50 mil reais com a embalagem. Aí ele vem, ah, eu tenho que registrar a marca, né? Aí ele vai ver, a gente fala, cara, não dá. Você não consultou? Então, assim, infelizmente, isso acontece demais da conta. Acontece muito, muito mesmo. Hoje, né? Porque o empresário não tem ainda essa educação. Ele não teve essa educação. Até na cadeira de direito, não se fala isso com os advogados. Tanto que se você conversar com os advogados, não, cara, você tem que pegar um advogado especialista nessa área aí que eu não trabalho com isso. Eu sempre dou um exemplo. Se o Neymar tiver um problema no dedão do pé direito dele, ele não vai atrás do melhor neurocirurgião. Não vai. Ele vai lá no melhor médico ortopedista que tem, que só mexe com o dedo, só mexe com o primeiro dedo ainda. A primeira falange ali é o que ele mexe. Aquele médico lá. Então, ele vai procurar um especialista para resolver o problema dele. E muitas vezes o generalista vai dar uma solução para ele aí que geralmente não é. A gente vê cada aberração em registro de marca e a gente fala, cara, o que é isso? O cara acha que ele pode trocar, colocar uma letra só a mais. Então, exemplo, agroresenha, o cara fala, não, vou fazer, se eu fizer com Z, passa. Não passa, por causa da fonética, não. Ou podcast e resenha. Pera aí, vai falar de agro, a gente vai conseguir derrubar também. Não vai deixar, porque é a mesma coisa que você está ali, é muito próximo, né, à marca. Muita gente não acha que pode, né, pode tudo e aí é a hora que vem o problema. Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital. E é nesse contexto que nasceu o Broto, plataforma digital, que ajuda o produtor rural a potencializar sua produtividade financeira. No ecossistema Broto, você encontra um marketplace completo, com acesso a produtos e serviços, além de conteúdos relevantes em diversos formatos, inclusive podcast, que vão apoiar o produtor em seu processo de tomada de decisão. Há décadas como parceiro do produtor, agora a BB Seguros e o Banco do Brasil, através da plataforma Broto, querem descomplicar a agricultura digital e trabalhar para promover a inclusão digital em todos os perfis de produtor. Siga o Broto nas redes sociais, é só buscar por arroba Somos Broto no Instagram, Facebook e YouTube e entre no site www.broto.com.br e saiba como o ecossistema Broto pode te apoiar. Somos Broto, seu jeito digital de fazer agro. Muito bom, seu Kleisler! Muito legal, cara! Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui, cara! Eu acho que esse assunto, tem muita gente que no início do ano tem planejamentos e coisas novas para fazer, né? E muitas vezes esquece de uma coisinha tão importante e que às vezes você não dá importância, né, cara? Devida a ele. Então, muito legal esse episódio, bem esclarecedor. Acho que quem está do outro lado aí e que tiver uma empresa ou tiver alguma marca de alguma coisa, provavelmente vai começar a se atentar melhor nisso aí, né, cara? Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente, velho, você ter tado aqui conosco e parabéns aí pelo seu trabalho, meu. Cara, eu que te agradeço demais aí, Paulo. E vou deixar um presente aí para a audiência, né? Eu sempre falo de marcas e marcas, você tem que ter uma marca forte e uma marca fácil. O meu nome é complicadíssimo, né? Kleisler. Então, assim, para o cara me seguir na rede social, ele tem que ir lá primeiro no Agroresenha, buscar meu nome, vai ser complicado para ele vir com Kleisler. E Kleisler é registrado ainda. Mas aí, o que eu tenho? Eu tenho uma marca que é da minha empresa que é forte. Então, é Resolva. O cara vai falar assim, poxa, a marca do cara chama Resolva, é Resolva. Então, é www.resolva.com.br. Você chegou lá na Resolva e falou, poxa, eu escutei lá o Kleisler lá no Agroresenha, tal lá, a gente vai te atender, vai vir com um valor especial para você aí de saber que você vem ali desse mercado ali. E eu ainda sei que é dessa audiência, uma audiência muito mais qualificada do que quem chega lá e a gente nem sabe de onde que chegou, né? Então, vou dar esse presente para a turma aí, tá bom? Maravilha, cara, maravilha. Você viu aí, né, meu? Se tiver alguma coisa, sei lá, for criar um canal do YouTube, um podcast, qualquer coisa nesse sentido aí, já conversa com o Kleisler. Você falou um pouquinho do site e tal, mas como que a gente pode acompanhar seu trabalho, Kleisler? É, o meu trabalho é mais mesmo do meu nome pessoal, Kleisler. Eu tenho hoje um canal no YouTube também com vários vídeos ali e a gente posta, inclusive, se você me permitir, eu já vou postar até esse lá também. É mais de vídeo mesmo, né? O meu canal não é tão de áudio assim, eu não tenho nada no áudio, mas eu tenho mais no vídeo. E é Kleisler nessa complicação aí, K-L-E-Y, né? S-L-L-E-R, Kleisler. Mas eu acho que você vendo aí o episódio pegando meu primeiro nome e colocando no Google você me acha. Pô, mas pra que facilitar se a gente pode complicar, né, velho? Por isso que eu tive que criar a Resolva, né? Pra ficar mais fácil. Até meu e-mail é contato arroba resolva.com.br Se eu... Colocar Kleisler. A ver, mano, que o meu sobrenome ainda é Willow, né? E é L pra caramba, todo mundo fala, né? Pobre tem mania de L, né? O meu é muito... Nome complicadíssimo, cheio de Y, cheio de L. Da hora, da hora. Bom, agora vamos pra uma parte super importante aqui nesse podcast, cara, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos lá. Então, bora. Quiz! Quiz! Ó, é bem tranquilo, cara. Vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça aí, tá certo? Kleisler Willow. Qual que é a sua música antiga predileta, cara? Cara, eu gosto do Dark Street lá. Não vou lembrar o nome da música, mas já ponho ela. A que mais toca lá é do Dark Street. Já adoro, cara, aquela música lá deles. Eu já não sei o nome da música. Gosto deles, né? Sempre que eu tô... Poxa, deixa eu escutar um Dark Street. Meu gênero é rock. Gosto muito de rock. Show, show, show de bola. E, cara, conta pra gente aí qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, meu? Cara, eu já andei esse mundão aí, né? Pra muito lado. Eu já conheci os Estados Unidos bastante, mas um lugar que eu fiquei apaixonado, cara, é Portugal. Gostei muito de Portugal. Não conhecia, porque conheci recente. Adorei Portugal. Se fosse pra mim falar assim, que hora que você quer voltar a algum lugar, troca o Portugal por Paris, Califórnia, qualquer, Disney e tudo. Gostei muito de Portugal. E conta pra mim, você trabalhou no ramo de alimentação, né, cara? Conta pra gente aí qual que é a sua especialidade na cozinha. Cara, eu sou bom pra churrasco, cara. Eu gosto de churrasco, gosto de carne mal passada. Assim, eu me considero, pelo menos tem duas em casa, que quando eu erro a mão ali, ela já falou, ué, papai, hoje não ficou muito bom, hein? O negócio foi para, então eu vou fazer de novo. Churrasco, cara. Churrasco de boi. Carne e bovina. Você falou assim, eu gosto de carne mal passada. Não, você gosta de carne, né? Quem gosta de solo de sapato é os outros. O cara falou assim, poxa, mas tem um filé mignon que tem que estar mal passado. Falei, cara, ele é mais gostoso do mal passado que qualquer carne. Assim, não tão sangrenta, né? Se você quer uma carne no sangue, você pega um carpaccio ali, que é uma delícia também, né? Isso aí. Muito bom. E, cara, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira te ajudou e que você usa aí direto. Indica pra nós aí, cara. Tem um livro que mudou mesmo. O pessoal fala muito de mindset, tudo aí. é o A Única Coisa. É um livro que eu indico pra todo mundo. A Única Coisa. Ele é um livro meu de cabeceira. Eu sempre tô voltando nele, né? E eu tenho o hábito da leitura, tipo, eu não fico, assim, todo dia eu tenho que ler pelo menos um capítulo de algum livro, né? Mas esse da Única Coisa, ele vai trazer uma visão pra você do que que é importante. De você focar, e foi o que mudou mesmo todo o meu game, né? Mudou toda a minha vida. foi esse eu focar mesmo numa área específica, né? Tipo, acreditar naquilo ali. Eu vejo o Agro Resenha. Imagina se você tivesse mil e uma outra coisa fazendo. Esse é a única coisa. É um livro fenomenal. E pra quem não gosta de ler muito, né? Livro tem vários e vários resumos aí na internet também pra escutar sobre ele. Legal. Você lembra qual que é o autor? Não lembro. Eu sou péssimo pra autor igual eu sou péssimo pra nome de música, né? Eu sei o livro, mas não lembro o autor. Não lembro. Ele é um best-seller, né? Esse é a única coisa. Ele tem várias traduções. Não é um livro nacional, ele é internacional. E ele tem várias e várias traduções. Livro A Única Coisa por Gary Keller e Jay Papazza. E conta pra gente aí, Kleisler, se você se encontrasse com o seu Will de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria? Eu falo o seguinte. Muita gente me pergunta, ah, Kleisler, você poderia ter feito direito lá atrás. Eu, graças a Deus, que eu tive aquilo que você falou bem. Eu tive várias e várias experiências, né? Pra mim poder me formar melhor ali. Eu até falo muito isso pra estudante de direito. Direito deveria ser sempre a segunda graduação de alguém, né? Porque primeiro você vai entender o que que acontece pra depois você aplicar mesmo, né? Então, se eu encontrasse o Kleisler lá de 17 anos atrás, eu falasse, cara, vai nesse caminho aí. Que foi ali próximo que eu comecei a pensar, né? Tipo, em construir uma família. Eu tava com 19, 20 anos ali já me formando em veterinária, né? Vindo pro mercado. Eu acho que ia ser isso, cara. Trilhar aquilo que você sonha mesmo e acreditar. Eu sempre acredito, cara. Tipo, eu sempre acredito independente de política, de qualquer coisa, que vai dar tudo certo. Então, eu falo, não. Pensamento positivo, por mais que a gente... O cara fala que não é ansioso, que não existe isso. Eu até falo pra muita gente, cara, você fala que não é ansioso, você morreu, né? O padre Fábio lá de Mello até fala que a mãe dele um dia chegou e falou que o médico falou que ela não poderia passar raiva, né? Ele vira pra ela e falou, você morre. Porque você vai morrer de qualquer jeito, enquanto você não vai passar raiva. Mas eu só ia falar isso pra ele. Cara, acredita que vai dar certo. Vai. E a gente teve vários percalços na vida. Tem hora que você dá uma propensada, mas se você acreditar, cara, é uma fase. Vai passar. E passa. Era isso que eu ia falar pra ele. Show de bola, show de bola. E pra você aí, ó, que ouviu essa minha resenha aqui com o Kleisler até agora, tenho certeza que você viu valor nessa conversa aqui. Então, considere compartilhar com alguém que precisa saber um pouquinho mais sobre o conhecimento aí que o Kleisler trouxe pra gente. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui. O Agro Resenha tá disponível em todos os agregadores de podcast. Lá no Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer, Cashbox, qualquer um desses aí. Nós estamos lá. Siga também o Agro Resenha nas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Só buscar lá por arroba agroresenha, tudo junto. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram. O link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E se você tiver alguém pra indicar, pra vir aqui no podcast ou quiser mandar um oi pra gente, a gente adora receber ois, escreva pra contato arroba agroresenha.com.br. E nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só colar lá em redeagrocast.com.br. É isso aí, Kleiser. Show de bola, hein, cara? Gostei demais desse episódio aqui. Acho que vai abrir o olho de muita gente aí, né, cara? Para. Tomara que abra mesmo. O olho eu sempre falo assim. Procura registrar. Procura proteger o que é seu. É isso aí. Brigadão, Grupo Paulo. Bom demais, cara. E, ó, sempre termina aqui os meus episódios com uma frase de muita sabedoria e que eu espero que você leve isso para a sua vida e que é o seguinte, cara. Se chover, não precisa moer a horta, não. Tá bom? Mais um produto com a edição Senhor A.